Dentro da prestação de contas de uma entidade do terceiro setor, existe pelo menos um dos relatórios que tem uma importância muito grande dada a forma de constituição desta mesma organização da sociedade civil, que pode ser uma ONG, ser um instituto, uma instituição, não importa a denominação, o título que se dá. Estando lá no artigo 44 do Código Civil, onde descreve primordialmente associação e fundação, porque instituto, instituição, todos eles estão dentro do escopo da associação. E no momento da realização da captação de recursos, na qual essa instituição pode fazer até pelo meio público ou privado, chegará um tempo, então, de se prestar contas. Exatamente isso, de se prestar contas. Falando-se da captação de recursos por meio público, o próprio órgão, tanto federal, estadual e municipal, já tem as suas regras pré-estabelecidas na hora da prestação de contas. Porém, mesmo sendo para entidades públicas ou privadas, existe um relatório que eu quero tratar com você neste vídeo aqui. Então, se você não é inscrito, se inscreve neste canal, dá aí o teu like, o teu joinha, o teu gostei, põe o teu comentário. E vamos nos ajudar a democratizar o conhecimento importante para todas as instituições do terceiro setor. Haja visto que as grandes instituições que têm um grande porte já tem aí, já existem profissionais na qual dá a elas a capacidade de ter aí uma estrutura operacional, administrativa e estratégica bem feita. Porém, a escola do terceiro setor tem como foco primordial democratizar o mesmo conhecimento que as grandes têm para as pequenas, primordialmente. Por isso que nós ministramos cursos com preços populares, dando a toda e qualquer instituição do terceiro setor a condição de fazer este curso conosco. Mas eu quero falar aqui com você sobre o parecer do conselho fiscal. É isso mesmo. Dependendo da instituição, primordialmente as pequenas, deixa-se para eleger um conselho fiscal em outras eleições. Ou eu conheço muitas associações, muitas ONGs que já passou 10, 15 anos e ainda não tem conselho fiscal. Só que pela demanda e pela obrigatoriedade na prestação de contas da captação de recursos, se for primordialmente público essa captação, existe um relatório chamado parecer do conselho fiscal. E se a instituição não tem o conselho fiscal eleito, no momento que ela já enviará ali o projeto buscando essa captação, ela já vai ser desaprovada. Porque não tem o conselho fiscal que tem como uma das suas competências fiscalizar um dos órgãos administrativos, que é a diretoria executiva. E é ela também, o conselho fiscal, que vai dar esse parecer em relação às custas e às despesas, toda a previsão orçamentária da instituição naquele período, de acordo com o projeto e a captação da qual se presta conta. E é importante também dizer que o captador de recursos tem que informar a toda a instituição, a equipe de captação de recursos, quais são os meios já para poder já se preparar na hora da prestação de contas, o que é exigido de acordo com a fonte desta captação. Ok? Porque a prestação de contas é justamente o momento da aplicação daquele recurso que foi captado, então informar de que maneira que ele foi aplicado dentro do projeto, de que forma, e dentre tudo isso tem lá o parecer do conselho fiscal. E os conselheiros precisam ter previamente alguns tipos de conhecimento, porque eles vão aparecer sobre os relatórios financeiros e contábeis. Observa a importância de um conselheiro ter pelo menos a condição de ler e opinar sobre um relatório financeiro e contábil. Por isso que aqui na Escola Terceiro Setor nós temos um curso básico de contabilidade, voltado justamente para o tesoureiro, voltado para os conselheiros fiscais, porque são as pessoas que precisam ter, obrigatoriamente, eu digo para você, obrigatoriamente este conhecimento. Sem ter esse conhecimento prévio, não há condição de um conselheiro, a equipe dos conselheiros, que também é um órgão administrativo da instituição, poder dar o seu parecer. Se ele não conhece de relatório, se o nosso senhor não consegue ler um relatório, observar, ver se tem alguma discrepância, algum erro técnico, e quando chega na mão dele alguma demonstração contábil, um BP, um balanço patrimonial, ou uma DRE, a demonstração de resultado de exercício, o parecer dele depende muito do conhecimento que ele tem de poder ler esse documento e verificar se tem alguma discrepância e algum erro. E tudo isso, esse parecer, é um dos documentos que faz parte do compêndio de documentação que vai na prestação de contas. Então é muito importante, você que é um conselheiro, você que é um tesoureiro, precisa ter esse conhecimento prévio, sem você ter esse conhecimento prévio, de contabilidade, o básico. Estou falando que você tem que ser um expert em contabilidade. Não, você tem que conhecer pelo menos o básico de contabilidade, o básico de finanças. E a escola do terceiro setor está aqui para dar as mãos para você e auxiliar você a ter essa condição. Porque dependendo dessa condição, não há nem como ter um relatório, nem parecer do conselheiro dos fiscais impedindo, inclusive, a instituição poder dar continuidade na catação de recursos dentro daquela esfera, tanto pública quanto privada. Se você gostou desse vídeo, engane o seu comentário, o teu joinha, o teu like. Envie esse vídeo para o grupo do WhatsApp. Leva para a instituição que você faz parte. Divulga o nosso canal. Precisa chegar pelo menos a 10 mil inscritos. Nós estamos em uma labuta, democratizando o conhecimento para as pequenas associações e para as grandes também que necessitam. Mas eu preciso da tua ajuda. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Para que o senhor algoritmo do YouTube entenda que esse assunto é relevante e recomende para mais pessoas. Até mais. Até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto